Oi gente, tô aqui pra iniciar mais um vídeo Tota a vinheta E hoje eu vou iniciar um vídeo que eu tô indo aqui na loja de maquiagem Tudo por 10 reais, gente Preço único Eu tô indo aqui, vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa aqui no shopping, né? Porque eu tô gravando no mesmo dia do aniversário da minha filha Mas eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá? Dentro do lado da loja E tá todo mundo me dando vergonha E antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo, deixar o seu like E me segue lá no meu Instagram, tá? Eu vou mostrar a loja pra vocês É essa daqui, ó E eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Tá tudo embaçado Gente, eu tô com a vergonha gravada pra todo mundo me olhando Que ódio Mas, ó Vou gravar pincel Acho que eu vou gravar um desse ou um desse Vou gravar um desse Esponjinhas Vou pegar uma dessa Tá bonitinha Calma aí que eu já volto Deixa eu pegar delineador Efeito bonetão Vou pegar um desse Tem mais aqui E aí eu tô com muita vergonha Tá todo mundo me olhando Esse nega aqui da Jasmine Não sei se é bom É volumes, né? Vamos ver É da Max Love também Tem que gravar e vai Olha que é esse neon Colorido Comprei Já comprei Entrada Vou te dar um mostro pra vocês Tá? Oi, gente Vou mostrar pra vocês Que eu comprei lá na lojinha do 10 Não ficou muita coisa A minha dica E pra vocês que eu fiquei tão Pouca querendo ir lá Achando que tinha um monte de coisas legais e tal Mas não tinha muita coisa não Confesso pra vocês que não tinha não Ó, não tinha iluminador Só tinha uma marca de iluminador lá Que era em 20 mil ainda Então eu nem comprei também Quase eu não tinha opções de base Mas aí base também eu tinha bastante Sombras Não vi sombras, gente Só tinha uma marca lá de sombra também E era só um quarteto com sombras neutras E uma cintilante, se não me engano Não tinha sombras coloridas Esse negócio não sabe Até tem algumas coisas, lógico Tem bastante coisa que a gente pode aproveitar Por 10 reais, né? Porque é um preço ótimo Mas não tinha tantas coisas que eu imaginava Eu fui numa expectativa E cheguei lá, foi outra E vocês vão ver aí também Que eu não consegui gravar muito Porque... Primeiro porque não tinha muita coisa Aí os pessoal estavam tudo perto de mim também Eu fiquei com vergonha Gente, o outro lado tá fazendo aqui Então eu fiquei com vergonha de ficar gravando E também depois o Elias chegou lá com a Mirella A Mirella ficou querendo mexer nas coisas e tal Aí eu tive que escolher errado pra poder sair, né? Porque como tinha coisas de vidro Eu fiquei com medo de ela ficar lá Pegar as coisas e derrubar, né? Enfim, eu comprei isso daqui, ó Eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Mãe Tá fazendo com vestidinho hoje? Não Não? Fica quietinha como eu tô gravando, tá? Então vai lá Gente, nessa loja aqui, ó Mia Mamey É ali no shopping de caixas, tá bom? Acho que a minha tinta tá aqui, ó Deu 90 reais... Deu no... É, deu 90 reais, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver Deu 90 reais, tá? Tá bom, filha, vai lá Por favor E, gente, a primeira coisa que eu comprei lá Foi esse daqui, ó Negócio de limpar pincéis Gente, a luz tá estourando Esse negócio de limpar pincéis, tá? Porque eu precisava bastante Peguei também Em Prime Glow Que é para os poros, tá? Da Max Love Esse aqui, ó O que eu gostei que tinha bastante lá Era rímel Tá bom? Aí eu fui e peguei esse daqui, ó Que é máscara de cílios Com óleo de jojoba Pro vitamina B5 Vitamina E E a marca é da Mili... Mili... Sei lá que marca é essa Da Mili... Nunca ouviu falar dessa marca É esse aqui, ó Aí eu peguei Eu peguei porque ele tava escrito Tá escrito efeito boneca Aqui, ó Aí eu peguei porque, né Agora você diga E peguei esse daqui também Da Jasmine Ele... Eu também só peguei ele Porque, ó A cor dele é bonitinha Tá vendo? E também porque tá escrito Volumoso Ele tá escrito volumoso Aí eu peguei Por causa disso, tá? Não sei se é bom Peguei também essas esponjinhas aqui, ó Não sei se é uma fé É da Merlin Merlin, sei lá Juro que eu peguei ela Só por causa disso, ó Que tem um enfeite bonitinho Aí eu peguei ela só por causa disso Ai, ai Também, gente Peguei um tônico facial Purifica, hidrata e equilibra Da Mislare Ele só tem 100ml Eu também peguei porque eu não tenho Nunca tive um tônico Então eu aproveitei e peguei Que eu trouxe R$10,00 Mãe Mãe Eu falei Eu sou da Pé Que eu sou da Pé Que eu sou da Pé Tá bom Pé Cicera um crescimento de cílios E sobrancelha Ele é da Max Love Ele fortalece e auxilia O crescimento de cílios e sobrancelha 100% natural Composto por Nanoativo De extrato de jojoba Todo extrato de jojoba Multinacional Hidrata, fortalece e auxilia no crescimento E generização Saudável dos cílios É da Max Love Esse serum aqui, ó Eu não sei se ele é bom Foca Enfim, gente, ó Eu não sei se ele é bom, tá? Aí eu comprei pra poder testar, né? Se ficou bom Vou gostar E vou ficar indo lá Comprar sempre R$10,00 Comprei, gente Da Miss Lari Também Um pó facial translúcido Desse aqui, ó Porque eu tenho um pó translúcido Mas ele é amarelo Aí eu queria um branco Amarelo não Ele é cor de pele Pra minha cor mesmo Eu queria um branco Esse daqui é branco Tá vendo? Não é tão branco Mas ele é um pouquinho mais claro Dá pra usar em todos os tons de pele Então eu peguei esse Ele é pequenininho também Mas O preço tá bom, né? E o último, gente O último Eu peguei Foi essa água termal Ó Ele é da Não sei de que marca é essa Da Palé Bell Não sei falar isso aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Porque não foca, né? Enfim, não quer focar Essa marca aqui Ele desperta É despertada a pele Hidrata e refresca Todo tipo de pele Olimbo minerais Uso diário É pra uso diário Gente, eu nunca tive também Nem sei como é que usa Precaução Precaução Não aplicar o produto Se a pele estiver irritada Ou Lesionada Em contato com os olhos Lavar com água Em abundância Em caso de Impensibilidade Ou irritação Suspender o uso Tá Modo de usar Aqui, ó Aplique água termal Na face Principalmente Nas áreas Oleosas da pele Ah, tá bom, né? Ah, então, gente Os produtinhos foram esses Deixa eu ver quando eu comprei Acho que foram nove Nove, né? Quer dizer, 90 foram nove Por um nove, tá, gente? Eu vou abrir esse daqui Pra vocês conseguirem ver Ele melhor Vem duas esponjinhas, tá? Vem essa daqui Olha, nossa Massinha, gente Muito boazinha Dá pra botar Álvao translúcido, né? E vem esse Enfeitezinho Aquela Que bonitinho, gente Com essa esponjinha Essa é dura Muito dura Não sei se quando molha Aquela coisa Mas não é muito dura, tá? Isso aqui Calma aí Não Enfim, gente Foi isso Eu vou testar Isso daqui Caso ele for bom mesmo Eu vou Postar lá no meu Instagram Tá? Postar não Vou botar lá no meu Lá no meu stories Do meu Instagram Indicando pra vocês também Tá? O rímel Deixa eu ver Esse daqui É o do efeito boneca A aplicação dele é assim, ó Vou testar também Pra poder ver se ele é bom Se ele for bom Lógico que eu volto Pra comprar mais também, né? E da Jasmine A aplicação dele é assim, ó A aplicação dele é assim, ó Bom que os dois A aplicação vem diferente, tá? E É isso, gente Deixa eu abrir Esse daqui também O serum Só pra vocês verem como é que é Porque eu também não sei Como é que é Ah, ele é transparente Eu pensei que ele era marrom É só aplicar mesmo, então Deixa eu ver se tem um modo Modo de usar Com a pele limpa Aplicar o produto duas vezes ao dia De manhã à noite Com a ajuda do pincel Aplicar suavemente Rente à raiz E ao longo do pelo Espalhando até completar A observação do produto Gostei Eu pensei que ele era marrom Mas tá bom Ótimo E é duas vezes ao dia, tá, gente? De manhã e de noite Esse daqui também Eu nunca tinha usado O primer do Ó, ele é assim Transparentinho Hum, tira assim bom, gente Da Max Love, velha Modo de usar Com o cílio de uma esponja Ou pincel Aplicar uma camada Fina E uniforme Sobre toda a pele Da face Que deverá estar limpa E seca Tá bom Então é isso, gente O que eu não vou abrir Pra vocês Que é só um tapetinho mesmo De limpar pincel Tá vendo? Pincéis, né? É isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? É, não deixe de se inscrever No canal Compartilhar esse vídeo Deixar aqui nos comentários Sugestões de vídeos Me segue lá no meu Instagram Também Que lá é Vocês sabem tudo De primeira mão E é lá que eu deixo As caixinhas De perguntas As enquetes E tudo mais, tá? Então é isso, meus amores Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau